Beleza campeões, alô vocês meus queridos amigos, Aldo Santos aqui no Mismática R Santos mais uma vez. Meus amigos, nos próximos vídeos vou mandar os alô e os abraços aí para as pessoas que pediram. E olha que foi muitas pessoas viu, moço de Deus. Eu quero adiantar logo para vocês o sorteio que vai acontecer no nosso canal. O sorteio deste álbum aqui, olha, o álbum das moedas das Olimpíadas. E o sorteio também desta cartelazinha aqui, deste cartão com a moeda do Beija Flor. Foi 5 mil unidades fabricadas deste cartão aqui viu, é top, é bacana, original, beleza. Vai ser dois sorteios, o sorteio deste e o sorteio deste cartão. Quer participar campeão? Eu vou deixar o link do vídeo deste sorteio aqui, aqui na descrição deste vídeo, fechou? Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o macete aí da dica novamente. Para vocês estarem vendendo as suas moedas, as suas peças interessantes, beleza. Aí nos comentários chove, chove, chove de gente, chove de anúncios, de pessoas. Aldo, eu quero vender minhas peças, quero vender a moeda tal, a moeda XY. Eu tenho esta aqui, eu tenho 300 moedas, eu quero vender. Aí tem gente até que critica. Ah, tu fala que a moeda X tem valor e não fala onde é que a gente pode estar vendendo. Mas simplesmente porque as pessoas não olham o histórico de vídeo da gente. Eu já postei isso, mas eu vou estar postando novamente. Simbora! Meus amigos, não é só ter peças, moedas e pronto, tenho moedas e vou vender. Não, vocês têm que ter em mente o que é que é apreciável para colecionador. Sim, o que são as moedas boas de coleção, que os colecionadores apreciam e dão valor. Infelizmente, não é toda moeda que é apreciável para colecionadores. Um exemplo de moedas que são apreciáveis e que tem valor para colecionador e que você não vai ter dificuldade para vender, viu? Moedas, por exemplo, como esta aqui. Olha, eu vou logo de cara, de rombo. Esta aqui, dos direitos humanos. R$1,1998, está aí, direitos humanos. Esta aqui é valiosa. Esta aqui você não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça para vender esta peça aqui. Esta também aqui, R$1,00 de aço inox, de R$1.994, ok, peça boa de vender. Outra também, peça boa de vender, R$0,25. Esta aqui, que é comemorativa da FAO, R$1.995, beleza? Olha, tem mais aqui. Tem a de R$0,10, por exemplo, da FAO também, aí R$1.995. São peças interessantes, boas? Sim, eu vou estar separando elas aqui. Ok, as peças de prata também sempre são interessantes. Esta é de prata. Esta Brasil Império também é de prata. Esta também é uma moeda de prata. Esta aqui também, Vicentina, também moeda de prata. Sempre são interessantes as moedas de pratas. Esta aqui também, que eu adquiri lá no Sr. Barbosa. Moeda de prata. Esta aqui também, do Epitácio Pessoa e Dom Pedro I. Moeda interessante, de prata. Tem valor, sempre tem valor. Estas estrangeiras. Ó, estrangeira aqui, de Jorge Washington. Interessante. Esta aqui também. Moeda interessante, ok? Interessante. Tem que procurar algumas moedas boas. Outra também interessante. Eixe, esta aqui que é interessantíssima. A moeda da bandeira olímpica. Moço. Esta peça aqui é procuradíssima. Procurada demais. Ok. Aldo, eu tenho ABC 50 anos. O BC 40 anos. Meus amigos, ABC 40 anos. Nesse jeito aqui. Infelizmente, vai ser difícil para ter um colecionador que vai comprar ela nesse estado aqui. MBC. Não dá para mim ficar fazendo vídeo enganando e nem iludindo ninguém. Dizendo para vocês catarem um monte de moedas destas aqui, MBC, que vocês vão ficar ricos. Vão ganhar dinheiro demais. Mas, não existe isso não, campeão. Não existe isso. Esta moeda aqui só vai ter um valor agregado se ela for flor de cunho ou soberba. A outra, do Juscelino, também se ela for flor de cunho. Para quem não sabe o que é flor de cunho, são moedas zeradinhas, novinhas, com brilho de cunho ainda. Sem raladuras, sem manchas, sem oxidação, sem escurecimento. Moedas como esta aqui, dos Estados Unidos, boa, boa para vender. São peças interessantes. Ah, o das moedas das Olimpíadas, dá para vender? Dá sim, dá para vender as moedas olímpicas. Bandeira olímpica. Estas aqui também vende. Só que, em média, destas aqui, MBC, está custando aí na faixa de 3 reais. 3. É claro que se você for com um pouco de pressa, tiver pressa em vender, e botar o preço lá em cima, vai demorar a vender. Vai demorar sim. Mas, se você botar um preço bem acessível, vendendo uma coleção desta aqui, por 150 reais, coleção completa aí, todas as 17 com a bandeira e tudo, 150, 160, tá bom? Tá ótimo, tá excelente. Manda ver. Onde é, Aldo, que eu vou vender estas peças? Onde é? Diz aí. Meus amigos, vocês têm que procurar primeiramente, Onde é que estão os colecionadores? Estão aonde esses homens? Onde é que eles estão? Meus amigos, eles estão reunidos em grupos, sim, grupos do Facebook e grupos do WhatsApp. Eles estão reunidos lá, todas as noites, todos os dias, estão postando novidades, postando moedas, estão fazendo negócio, estão fazendo troca, estão comprando e vendendo também. Lá, nos grupos, procura aí um grupo no Facebook de colecionador, faça pesquisa aí, tem muitos, muitos mesmo. E aí, peça para entrar lá, clicar, o moderador vai aprovar lá, e você pode postar as fotos das suas moedas. Outra alternativa, os grupos de WhatsApp. Sim, os grupos de colecionadores no WhatsApp. Se você que está assistindo este vídeo, estiver em algum grupo de colecionismo, colecionadores, deixa aí o seu contato de WhatsApp aqui nos comentários, beleza? Ou, se vocês quiserem continuar, é só deixar aqui nos comentários, eu tenho esta moeda, tenho esta outra, estou interessado em fazer negócio, estou interessado em trocar, deixa lá, senta aí nos comentários, ok? Tem muita gente que já fez negócio através dos comentários dos nossos vídeos, viu? Muita gente. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Não se esqueçam, viu? Não se esqueçam, eu vou deixar o link aí, olha, o link na descrição deste vídeo, e no comentário fixado também, para vocês deixarem lá a frasezinha, deixar o número do seu like, lá no vídeo que eu deixar, viu? Não é neste vídeo, ok? Aí vocês vão concorrer a este álbum, e este cartãozinho com a moeda do Beija Flor, ok? Valeu, campeões! Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado por ter a paciência e te assistir mais uma vez. Valeu, meus amigos! Forte abraço no coração de todos. Aldo Santos, ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!